Integrar é a palavra-chave. Seu corpo e sua energia precisam disso. Roseli Camas Milossi traz essa opção. Realinhamento energético e embelezamento. Harmonize-se. Traga de volta saúde, beleza e uma energia renovada. Cursos, palestras e muita informação que vai mudar a sua vida. Fale conosco pelos contatos. WhatsApp 11 966991549 E-mail roseli.milossi.com.br Facebook Roseli Milossi Youtube Integrando com Roseli Camas Instagram Roselica20 LinkedIn Roseli Camas Roseli Milossi Especialista em realinhamento energético e embelezamento Integrando a sua vida E aí E aí E aí E aí E aí